Música O jornalista Fernando César da Silva dos Santos morreu nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro aos 59 anos. Ele lutava contra um câncer no cérebro há um ano e meio. Fernando começou a carreira na TV Rio, foi repórter e chefe de reportagem na TV Record. Com passagens pela Band e pelo SBT Rio, o jornalista participou de várias campanhas políticas e trabalhou em sites de notícias e entretenimento. Nos últimos anos, trabalhava na TV Alerj, onde apresentou os desfiles das escolas de samba da Intendente Magalhães em 2022. Fernando se afastou do trabalho para começar o tratamento contra o câncer, mas mantinha o otimismo e a alegria que sempre marcaram sua personalidade. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Passando aqui rapidinho, sem atrapalhar a transmissão de vocês, mas só para desejar boa sorte a todas as escolas da Intendente Magalhães que estão fazendo o desfile e também dar os parabéns a toda a equipe da TV Alerj por mais essa transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba da Intendente Magalhães. Olha, eu quero também mandar um grande abraço ao Luciano, nosso diretor, porque foi dele a ideia, né? Eu vi bem de perto o nascimento, a manutenção de todo o projeto, até como combinar com a transmissão ao vivo aí dos nossos estúdios aí na Intendente Magalhães do desfile do ano passado. Infelizmente, esse ano não pude estar presente porque tive um sério problema de saúde e estou em recuperação, torcendo muito para que o universo possa conspirar e ajudar para que eu possa estar aí ano que vem nessa cabine de transmissão ao lado de vocês. Gente, uma bela transmissão, vai dar tudo bem, sucesso nas escolas e como diz a garotada, hein? Tamo junto! A esposa, Rosane, lembrou da alegria de Fernando. Sorriso no rosto e alegria de viver até o fim. Jamais se entregou. Exemplo de força e resiliência. O amigo e jornalista Marcelo Castilho também deixou uma mensagem para Fernando. Você está no lugar de paz e de luz, depois de cumprir magistralmente sua missão. Sabemos o quanto você amou a vida. Ficam as boas lembranças e agora a saudade. A amiga Mônica Malta disse Cara, que falta danada você já está fazendo, mas nós vamos perpetuar teu legado de luz e alegria. Você era a positividade em pessoa. O plano superior te recebe de braços abertos. Vascaíno doente, Fernando deixa a esposa, Rosane, e dois filhos, Bruna e Fernandinho. Vamos no viaduto, o que é que deu? Vou pegar uma porna fantasia aí. Olha pra cá, Fernando. Olha pra cá. Olha pra cá.